E aí pessoal, Ports Trader aqui, mini dólar aqui dando uma super oportunidade de compra, operações abertas e bem sucedidas, capitalizando aqui 16 pontos nesse trade, porém subiu um pouquinho mais, foi até os 20 pontos, mas o nosso alvo estava no 16, que era a máxima do dia anterior. Primeiro estudo, a gente já abriu aqui nosso primeiro sinal de força da ponta compradora, foi exatamente nesse candle, com nossas operações sendo abertas após esse candle fechar, e o nosso alvo, como você já sabe, quando a gente compra, nosso alvo vai sempre nos topos, então quando a gente comprou aqui, o nosso alvo obviamente ia direto lá para cima, a gente pegou direto lá 16 pontos, subiu mais um pouquinho e depois retornou, lembrando que agora já passou do meio dia, então normalmente agora o volume vai começar a diminuir, mas essa queda, essa subir inteira aqui, completamente dentro do previsível, também por conta do gap de baixa, sabendo que a maioria dos gaps vão fechar, se você não sabe operar o gap, é importantíssimo que você passe pelo módulo 3 do treinamento open, onde você vai aprender detalhes como operar os gaps, e ainda por cima como capitalizar nesses saltos do gráfico. A gente percebe que aqui o gap de baixa fechou, a gente percebe que aqui um gap de alta fechou, percebe aqui um gap de alta fechou, aqui um gap de alta fechou, um gap de alta fechou, um gap de baixa, quase fechou, mas chegou bem perto de fechar, você percebe que a maioria dos gaps vão fechar, então você precisa saber exatamente aonde que você vai estar entrando, então aqui sabendo que esse gap poderia ter grande chance de fechar, nosso ponto de entrada exato, perfeito aqui. Sem falar que também se você já passou pelo módulo 1 do open, você já estaria esperando um ponto de entrada exatamente nesse nível, porque aqui é o nosso ponto de suporte do dia anterior, então tudo uma questão de planejamento antes do mercado abrir, lembrando que aqui o seu ponto de entrada foi após o quarto candle do dia, extremamente importante então que você esteja preparado antes de abrir uma operação, antes mesmo do mercado abrir, porque o momento certo de você, é igual aquela máxima que existe, o momento certo de você ter um mapa, é antes de você entrar na floresta, quando você está lá dentro da floresta e não tem um mapa, você não sabe como sair de lá, quando você está aqui e o mercado está abrindo, você não pode esperar, putz, você abriu o gap de baixa, e agora o que eu faço? Será que eu compro? Será que eu vendo? Um super candle de força vermelha na abertura e queda de baixa vão vender, quando vê o negócio dispara para cima. Você tem que estar preparado antes do mercado abrir. Primeira operação aqui do dia, no dólar, já passou do meio dia, agora o volume vai diminuir muito, 16 pontos nessa primeira trade, e o índice também está rolando aqui com trades. O mais importante dessa aula aqui é você saber que a maioria dos gaps vão fechar, então após o primeiro sinal de força, a gente teve grande chance de subir, ainda mais porque a gente já estava preparado antes do mercado abrir. Se você quer aprender mais sobre como operar a abertura do mercado, eu super recomendo Os Segredos do Mercado. Esse treinamento é 100% grátis e vai te mostrar algumas coisas que podem realmente revolucionar a sua visão de operações na abertura do mercado. São três coisas que fazem toda a diferença na hora de você realmente operar as primeiras três horas do dia. E se você quer aprender a ganhar dinheiro nessas primeiras três horas do dia, que são as melhores, aí eu super recomendo esse treinamento, é 100% grátis. O link para você registrar está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então lembrando, a maioria dos gaps vão fechar. Nosso primeiro sinal de força a favor desse fechamento foi aqui, exatamente no quarto candle do dia, e a partir daí o mercado disparou. Espero que mais pessoas tenham capitalizado aqui. Eu tenho certeza que alunos do Open com certeza capitalizaram. E se você ainda não faz parte do Open, se registra lá. O link para Os Segredos do Mercado está aqui abaixo, então, desse vídeo. Deixa o seu joinha aqui se você gostou desse vídeo, se inscreve para o canal. E vamos que vamos para mais games. Sucesso! E se inscreve no canal.